Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, a resenha será sobre o perfume do Boticário, Egeo Provoke. Então, espero que você goste desse vídeo e vamos começar. Você visualizou logo no início do vídeo os 7 perfumes que fizeram parte daquela coleção que o Boticário lançou no Dia dos Namorados, na época de 2015, 7 Tentações. Então, você conheceu. Egeo Atraia, Egeo Sedusa, Egeo Devore, Egeo Agarre, Egeo Deseje, Egeo Desfrute E por último, o Egeo Provoke. Os 7 perfumes lançados no Boticário, você encontra apenas o Egeo Provoke. Os 6 já não estão mais disponíveis. Infelizmente, porque eram fragrâncias muito bonitas, muito sofisticadas. Mas o Egeo Provoke você ainda encontra, tanto no site, quanto nas lojas físicas, tá bom? O Egeo Provoke, ele é um oriental floral lançado em 2015. É aquela fragrância compartilhável, ou seja, homens e mulheres podem usar numa boa. Eu digo isso porque quando você sente o Egeo Provoke, ele não desperta aquela ideia de Ah, esse perfume ele é masculino, ah, ele é um perfume feminino. Pelo contrário, ele é uma fragrância super gostosa e agradável. E cai bem, tanto em homens quanto em mulheres. Então, pode usar semelho, pode apostar que eu acredito que você vai gostar, tá bom? Em relação a versatilidade, fixação e projeção, o que é que eu posso falar pra você? Bem, em termos de fixação, vai até umas 6 horas. Mas pode passar um pouco, tá? Como você sabe, fixação é algo muito relativo, depende de fatores internos e externos. Então, pode ser que em você essa fixação se prolongue um pouco mais, ok? Oferece uma projeção moderada e a versatilidade. É um perfume que você pode usar durante o dia, durante a noite, sem problema algum. É uma fragrância que agrada, é uma fragrância sofisticada e que não é enjoativo. O Egeo Provoke, ele se assemelha ao Egeo Sedusa. Se você teve a oportunidade de conhecer essa coleção, né, as 7 tentações, eu acredito que você vai concordar comigo. O Egeo Provoke, o Sedusa, ele lembra muito o Egeo Provoke. Só que assim, o Sedusa, ele tem um toque de noce de álcool. Já o Egeo Provoke, não. Mas isso não tira o brilho, pelo contrário. Até porque o Egeo Provoke, ele tem uma nota quente aí, que é o açafrão. Então, eu acredito que dá aquele toque de sensualidade e de glamour à fragrância. É um perfume super acertado, que vale a pena você conhecer, caso ainda não tenha conhecido. Se você está na dúvida se compra ou não compra o Egeo Provoke, eu acredito que vale a pena você comprar. Porque eu penso que o Boticário, né, pode retirar a qualquer momento. Então, é uma fragrância que vale a pena você ter na sua coleção, certo? O Egeo Provoke, ele contém apenas 4 notas. Mas isso não torna o perfume ruim, pelo contrário. Porque muitas vezes nós pensamos que um perfume bom, ele tem que ter uma grande quantidade de notas. Pelo contrário, isso não é uma regra. Às vezes você conhece um perfume que tem 4, 5 ou 6 notas e é um perfumão, né? Então, assim, vou compartilhar com você as notas que compõem esse perfume e conversaremos um pouquinho mais, tá bom? Notas de saída, Narciso. Notas de coração, Açafrão. E as notas de base, Tolon, Bálsamo e Amba. Eu estou falando um pouquinho sobre a evolução da fragrância. Temos aí nas notas de saída, o Narciso. O Narciso se faz prazer de uma forma muito elegante, muito sofisticada. É aquele doce agradável, aquele doce, digamos, sutil. Então, se você por acaso não gosta dessa nota, pode ter certeza. Eu acredito que você nem vai perceber tanto, porque é um Narciso muito delicado, muito agradável. Então, não vai te incomodar. Pode ter certeza. A Joana de coração vem trazendo realmente a essência, a personalidade do Egeo Provoke. O Açafrão é aquela nota mais quente, digamos assim, mais fechada, mais um pouco intensa. Então, você já vai perceber que o Egeo vai mudando um pouquinho. Vai ficando um perfume um pouco mais sensual, um pouco mais fechado, um pouco, digamos assim, mais, até com um toque um pouco noturno. E as notas de base vêm justamente para intensificar a fragrância. Nós encontraremos apenas duas notas. Tolo, balsamco, âmbar. Bem, as notas de base, juntamente com o Narciso, remetem aquele toque adocicado, a fragrância. Aquele toque, digamos, mais cremoso. Mas está longe de lembrar jujubas, balas e tortas. Pelo contrário, é aquele doce sofisticado, aquele doce adulto, aquele doce sensual. Então, quando você borrifa na pele, você vai perceber que o Egeo Provol, que ele vai, digamos assim, mudando um pouco. Ele é um pouquinho mais, assim, digamos, mais adocicado. Aquele adocicado que pode até remeter a um cítrico, levemente. Mas depois ele muda completamente. E fica uma fragrância mais quente e aquele doce mais fechado, mais cremoso. Em termos gerais, eu posso dizer para você o seguinte. Que é um perfume que vale a pena você conhecer, vale a pena você testar, certo? Eu não indico você comprar esse perfume às escuras. Não compre porque você leu no blog e era bom, ou porque você está vendo a resenha. Não. Sinta primeiro na pele, deixe passar uns 20 minutos. E daí você realmente terá acesso à essência da fragrância. E aí você decide se realmente vale a pena investir o seu dinheiro ou não no perfume, ok? O melhor momento para se usar esse perfume. Bem, você escolhe o melhor momento. Mas se você aceita uma sugestão. Eu penso que hoje eu provoque aquele perfume ideal para ser usado. Final de tarde, início de noite. Se você quiser usar durante o dia, pode usar sem medo. Mas assim, evite o calor, evite o verão. Porque eu vejo que hoje eu provoquei aquele perfume quente e adocicado, sabe? Então, no verão ele pode te incomodar, ele pode causar um desconforto. A não ser que você vá para um ambiente climatizado, tá bom? Em termos diversões e valores. Bem, hoje eu provoque, você encontra ele na versão de 100ml apenas. E o valor custa 99 reais. Pelo menos foi no último dia que eu fiz a pesquisa, tá certo? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Deixa aí nos comentários se você conhece esse perfume ou não. Se você chegou a conhecer a coleção 7 Tentações de Boticário, com a tua percepção em relação à fragrância, tá bom? Bem, se você for novo por aqui, se inscreva no canal e clique em gostei que isso ajuda muito na divulgação. Então, até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.